Meus amores, tudo bem com vocês? Clamakes aqui voltando no canal pra trazer pra vocês um vídeo de comprinha, né gente? O vídeo que a gente ama aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é umas comprinhas que eu comprei numa perfumaria e algumas comprinhas de mercado e higiene pessoal, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, meus amores, já deixa seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, tá bom? Então é isso, vem comigo! E aí, gatas, vamos começar com perfumaria que foi bem pouquinha coisinha mesmo, tá? Comprei, gente, esse creme de finalização aqui, ó, dessa marca Anei, tá? Creme de finalização, redutor de volume com lanolina enriquecida. Redução de antifreeze, tá? Trata os cabelos volumosos e armados. Foi R$5,60, tá? Foi esse frecinho aqui. Então, e... Espero que eu goste muito. Comprei também, gente, esse lápis aqui, mega redandão, da Belly Angel. E eu paguei R$2,60 dele, tá? Nele. Pra mim tá provando. Ainda não usei, gente. Quem tem um lápis desse gosta? Comenta aí embaixo pra mim que é mega importante. Gente, eu saber, tá? Se é bom, porque ainda nem abriu. Lá também, minhas gatas, eu comprei essa tiarinha aqui, que é uma gracinha, ó. Foi R$3,90, ó. Ela é assim, de gatinho, né? E foi mega baratinho. E por fim, meus amores. Não mega importante lá na perfumaria. Eu comprei essa. Paletinha que linda, gente. Da Playboy. Tons mais lindos, tá? Essa aqui foi R$13,80. Tá bom? E por fim, gente. Na perfumaria também. Comprei esse brinquinho aqui, ó. Que lindo. Uma argola. Uma argola com o olho. Com esses cílios bem... Foi R$4,90. Na perfumaria foi isso, tá, meus amores? Agora vamos pro mercado. Foi dois tipos de mercado que eu fui, tá? Não interessa o nome do mercado, porque eu não ganho nenhum centavo pra fazer propaganda de graça pra mercado, né, gente? Mas, vamos lá. Eu comprei, gente, esse... Esse bique aqui. Lady. Tá? Foi sete e pouco. Porém, eu usei um e me deu uma alergia, tá? Então, eu não sei se eu vou continuar usando, porque... Prestou Barba nunca me deu... Olha, gente. Esse aqui da Bique me deu. Me deu uma coceira, tá? Então... Comprei, né? Vou ter que dar um jeito aí. Ver o que eu faço com ele. Comprei também, gente. Esse... Leve dois, pague um aqui. São sabonetes íntimos, tá? Da Cia da Natureza. Higiene íntima. Esse aqui, gente, eu paguei R$11,00 em dois, tá? Então, tava mega baratinho. Eu aproveitei, né? Tudo que é baratinho no mercado, eu vejo, eu compro. Comprei também, gente, esse absorvente aqui mini, tá? Que é o noturno, gente. Eu gosto bastante dele. E ele vem R$16,00 e paga R$14,00. Se não me engano, eu paguei R$7,00, tá? Então, super valeu a pena também. Por fim, nesse primeiro mercado, gente, eu comprei esse sabonete aqui Dove, tá? Nessa embalagem aqui vem R$6,00. Eu paguei R$9,00 e pouquinho, tá? Então, super compensou também. Agora, gente, mudando pra outro mercado, que na verdade é um atacado, tá? Lá, gente, eu comprei esse kit aqui de shampoo da 3CM, né? Esse aqui é o Detox Capilar, para todos, para os cabelos normais e oleoso. Purificante e nutre, tá? Eu, gente, não gostava dos antigos, tá? Shampoo da 3CM, porque eu achei que não dava resultado no meu cabelo. Porém, gente, eu já usei ele, tá? Que eu fiquei, como fala, mega ansiosa para estar testando. Testei, lavei o meu cabelo ontem e amei, gente. Esse é o resultado. Ele super lavou mesmo. Ele é um shampoozinho transparente, tá? Ele vem assim, o shampoo é grandão, é de 400ml. E vem o condicionador também, ó. Que é muito bom, grossinho, do jeito que eu gosto. De 200ml, tá? Então, amei já. Spoilers aí para vocês, tá? E esse aqui, gente, foi R$18,80. Então, super compensou, tá? O meu cabelo, que é oleoso, gente. Detox é vida, né? Deixa limpinho do jeito que eu gosto. Lá também, meus amores, eu comprei esse. Vou mostrar para vocês. Como eu falei para vocês que aquele bi que prestou barba me deu alergia. Então, eu vi esse da Gillette, que é muito bom, né, gente? Prestou barba da Gillette. E estava um preço maravilhoso, gente, R$17,00 esse kit. E vem uma escova de cabelo, gente, dentro. Então, não deu para deixar. Ó, escovinha mega bonitinha da Gillette. Mega boa, já penteei meu cabelo. Tem cabelo aqui, tá? E vem com esses dois kits aqui, ó. De prestou barba, de da Gillette, né? De prestou barba. Esses aqui são maravilhosos, gente. Maravilhosos mesmo, tá? Então, foi esse aqui que eu comprei lá também. Lá também peguei um shampoo, né? Esse aqui, man, né? Para o meu esposo, da Herden Shoulders. Limpa profundamente, protege contra caspa. E suaviza o cabelo. 100% livre de caspa, tá? Então, a gente comprou também esse aqui. Lá também, gatas, peguei esse kit aqui de shampoozinho para o meu filho, tá? Estava um preço bem barato também. Esse shampoo aqui da Men, da Herden Shoulders, foi R$9,00 e pouco, tá? Esse aqui de criança, a gente paguei R$11,00 e pouco, tá? Dessa Aqua Kids aqui. Esse aqui é cheirinho de tutti-frutti, tá? E, gente, lá também eu peguei algumas pastinhas, tá? Estava bem conta e eu gosto. Peguei essa aqui, tripla ação da Colgate, R$2,50. Peguei mais uma aqui, tripla ação da Colgate, também R$2,50. E essa aqui, gente, foi R$2,40 da Close Up, tá? Eu gosto muito dessa aqui, que é contra o ácido do açúcar, tá? Mega baratinha também. Super valeu a pena. E, por fim, gente, para mim, eu passei na loja Havan, aqui da minha cidade. E comprei um perfume, gente, que a pessoa está ficando as loucas do perfume, né? Quero sempre, todo mês, eu poder comprar um para estar aumentando a minha coleção, que eu não tenho muitos, tá? Eu comprei esse aqui, gente, Romance Puri, tá? Da Pitoderm. E ele me custou lá, gente, R$59,60, gente, esse perfume. E a embalagem é linda, linda, linda. Olha que embalagem mais linda, gente. Fala para mim, se não é luxo, olha. E o cheiro desse perfume é maravilhoso. Se quiser resenha, deixa aí embaixo, gente. Eu mostrei algum produtinho que você gostou. Deixa aí nos comentários que eu gravo para vocês com todo o amor e carinho, né? E fora essa embalagem, gente, rosa com prata, que quando eu vi me cativou, tá? E esse aqui é o Puri Romance, tá? De 100ml. Super barato, né, gente? E gostei muito. Já usei também, porque a pessoa que é mega ansiosa compra, eu já quero usar, tá? Então é isso, meus amores. O vídeo de comprinha foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal. Vou te convidar também, meus amores, me seguir lá no meu Instagram para a gente ficar mais pertinho, tá bom? Vou deixar aqui para vocês, aqui na tela, é arroba.cla.underline.mix. Te espero lá, tá bom? Grande beijo, fiquem todas com o Papai do Céu e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!